Desde 1993, uma lei municipal obriga os estabelecimentos bancários e similares a terem sanitários para uso de seus clientes sem suas dependências. Um projeto aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito em abril deste ano, propôs alteração no artigo 1º da lei. Na nova redação, a Lei 6.119, de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomão, prevê que nos sanitários sejam disponibilizados aos usuários materiais de higiene, além de sua reposição e limpeza do local no mínimo duas vezes ao dia. Após várias fiscalizações nas agências bancárias e constatando que elas não cumprem muito do que está na lei, a gente está tentando adequar nossa lei municipal para que os bancos consigam se adequar A gente propôs para tirar o mictório, que era obrigatório, e colocar da lei a obrigatoriedade de se oferecer os insumos para higiene, como papel higiênico, sabão. A gente sabe da importância que é hoje, quando uma pessoa vai no banheiro lavar as mãos, que você diminui mais de cinco vezes os riscos de infecções. Eu entendo que tenha sido uma ótima medida tomada pelo vereador Rodrigo Salomão, porque isso aí se trata de saúde pública. Saúde pública é uma questão que tem que ser vista com a maior lisura, com a limpeza nos banheiros públicos, entre os quais os bancos também têm os seus banheiros reservados à população. Então, por isso que tem que ter todo o material e higiene necessária para que isso se torne efetivamente realidade. Segundo o diretor do Sindicato dos Bancários de Jacareí, a instituição estará fiscalizando o cumprimento, não apenas dessa lei, mas de todos os projetos relacionados à atividade bancária. Então, o sindicato tem o dever público também de fiscalizar essas questões aí. E é o que já está sendo feito e que continuará a ser feito aí com mais rigor até. A lei prevê ainda multa de 100 VRMs, valor de referência do município, que este ano é de R$ 63,52. Há o estabelecimento bancário que descumprir o disposto na lei, e o dobro em caso de reincidência. Tem algum prazo para que as agências se adequem a essa alteração, nessa lei que já foi sancionada pelo prefeito? Quando que eles vão ter aí que começar a cumprir com essa determinação? Essa readequação é imediata. Eles têm que imediatamente se readequar a essa nova lei que agora existe no nosso município. Entre os clientes das agências, a opinião parece ser uma só. Então, eu concordo porque é razão, porque toda vez que você vai utilizar um serviço de banco, ou alguma coisa, muitas vezes você está, principalmente na nossa idade, mas muitas vezes a pessoa de mais idade é que mais necessita disso. E é uma dificuldade que a gente vê realmente acontecer em todas as agências, que a gente não encontra esse tipo de atendimento. Tem que ter, né? Todo banco tem que ter. Nem todos oferecem, mas tem que ter. Sim, acho importante. O tanto que eles ganham e não poder oferecer o mínimo para a população é absurdo. Lógico que sim, né? É muito importante. Mantê-los limpos, ter ali disponibilizado papel higiênico para os clientes poderem usar, e ter, é uma questão de saúde pública? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o pior de tudo é essa fila que a gente enfrenta aqui, né? É verdade. E não ter um local adequado para usar é pior ainda. Exatamente, exatamente.